Queridos leitores, hoje eu tô vindo aqui não pra falar sobre um livro específico, mas hoje eu tô vindo aqui pra falar sobre a necessidade e a importância da leitura na vida das pessoas. Mês de outubro todo mundo sabe que é o mês das crianças, 12 de outubro é o grande dia, e eu aproveito aqui justamente pra falar pra você pai ou mãe que estejam me vendo aqui nesse vídeo pra que incentivem as suas crianças a lerem. Ler não pode ser de forma alguma uma obrigação, ler tem que ser uma diversão. Eu sei pai e mãe que vocês vivem uma vida difícil, uma vida cheia de complicações, a vida não anda fácil. Mas no entanto, se vocês pararem pra conversar com seus filhos, ouvir as histórias que eles têm pra dizer pra vocês, eles provavelmente irão ficar muito gratos eternamente, principalmente quando eles crescerem e adquirirem esse hábito tão importante que é o hábito da leitura. Agora, uma coisa que eu não consigo entender, essa falta de vontade, a falta de vontade de ler gera pessoas que chegam pra você e falam, ah ler é chato, ler me dá sono, ler é isso, ler é aquilo, isso é uma coisa que acaba comigo. porque ler não é obrigação. Ler é diversão, ouvir as histórias, contar, saber contar as histórias, sentar com seu filho, ler, ler, às vezes atropelar as palavras, rir junto, isso não tem preço. Isso é uma... e ler é uma coisa que ajuda a imaginação, ajuda a imaginação, desenvolve a partir das histórias, das cores, dos personagens, dos desenhos, isso tudo abre, abre portas da percepção das crianças, e é isso que nós estamos precisando. A vida não tá fácil, eu sei, mas nós temos que fazer a nossa obrigação, e a nossa obrigação é fazer com que esse mundo que nós estamos vivendo seja um mundo lúdico e os livros sejam a grande instrumento, a grande ferramenta, a grande ferramenta pra abrir as portas da imaginação. Por isso, dia 12 de outubro, dia das crianças, eu desejo a elas tudo de bom. Muitos livros, muitas leituras, se você não tem tempo, vá numa livraria, se esses livros que nós temos... Ah! Uma coisa importante, nós temos no site, no site o Bons Livros Pra Ler, nós temos bons livrinhos pra ler, e ali nós temos várias resenhas de livros ali colocados. então, mas caso você não queira nenhum deles, o que que você vai fazer? Você vai numa livraria, vai numa biblioteca, sente com o seu filho, se divirta com ele, ele vai se amarrar, ele vai ser eternamente grato pra você pai e mãe que estão me ouvindo. Um grande abraço pra todos, feliz dia das crianças, e ó, muita leitura, gente! Grande abraço! E aí Música